O escritório teve início em meados do ano de 2011, quando o fundador encerrou sua graduação na renomada Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. Com o encerramento da graduação, iniciou um grande sonho, a advocacia. Naquela mesma cidade, em um espaço que era compartilhado com alguns colegas de profissão, o sonho tornou-se realidade durante dois anos, onde tiveram muitas experiências em diversas áreas do direito. O ano de 2014 foi decisivo. A sede do escritório foi transferida para uma cidade querida pelos advogados. Janaúba foi escolhida pelos profissionais por vários motivos, mas os principais foram o amor e a gratidão pela população. Com a sede em Janaúba, o escritório conseguiu atender diversas cidades do norte de Minas, como Verdelândia, Jaíba, Matias Cardoso, Corteirinha e outras que compõem a nossa região. Atualmente, o Gildásio Bem-vindo à Advocacia é referência no direito previdenciário, sempre buscando um atendimento de qualidade, conforto, segurança, tranquilidade, celeridade e, o mais importante, um olhar humanizado aos nossos clientes.